A questão número 8 é mais uma questão tranquila dessa prova. Olha aqui um enunciado curtinho. A média aritmética dos algarismos do ano 2015 é 2. Por quê? 2 mais 0 mais 1 mais 5 dividido por 4 é a mesma coisa que 8 dividido por 4, que é 2. Então, isso aqui é a noção de média aritmética. Se você quer saber a média aritmética entre certos valores, você pega a soma desses valores. Então, no caso aqui, 2 mais 0 mais 1 mais 5. E aí, divide pela quantidade de valores. Então, vai ficar 8 dividido por 4, que dá 2. Então, está certo. A média aritmética dos algarismos de 2015 são esses aqui, os algarismos de 2015. A soma deles é 8 e a quantidade de algarismos é 4. E com isso, a gente tem a média aritmética deles, certo? Quantas vezes em nosso século isso irá acontecer com os algarismos? Nos anos após 2015. Então, o nosso século após 2015 é... Quer dizer, de 2016... Escrevi errado. 2016 até o quê? 2.100? O século vai de quanto a quanto, hein? Olha só. O século que a gente está é o século XXI. Século XXI. Que a gente escreve número de século assim em romanos, né? Isso vai de que ano até que ano? O século sempre começa com 01 e termina com 00. O século XXI, ele vai de 2001 até 2100. A maioria de vocês não eram nascidos, mas quando chegou o ano 2000, o pessoal falava assim... Ah, o século XXI. Não, o ano 2000 ainda é século XX. Foi o último ano do século XX. O século XX, ele foi de 1901 até o ano 2000. Então, o século mudou. Foi aqui em 2001. Mas eles comemoraram aqui em 2000, porque fica mais bonitinho, né? 2000, mas errado, tá? Isso aqui é século XX ainda. Século XXI começou aqui. Então, o século XXI, nos anos que interessam a gente aqui, de 2016 em diante, isso vai até o ano 2100. Ele quer saber quantas vezes você vai ter números com essa característica. Ou seja, com a média dos algarismos igual a 2. Olha só, média igual a 2 é a mesma coisa que você falar que a soma dos algarismos igual a quanto? Igual a 8, que nem no 2015. A soma dos algarismos do ano tem que dar 8 para quando você for calcular a média, que é somar e dividir por 4, dar 2. Senão não vai dar 2, vai dar menos de 2, ou então uns quebradinhos, né? Então, nós temos que encontrar anos entre 2016 e 2100, inclusive, de tal forma que você tem a soma dos algarismos igual a 8. Agora, olha só, vamos dar um jeito nesse 2100 aqui. É claro que esse 2100 aqui, apesar dele ser do nosso século, ele não interessa para a gente, né? Porque a soma dos algarismos dele dá 3. Eu estou procurando anos que tem soma de algarismos igual a 8. Então, eu vou tirar esse 2100, tá? Eu vou contar somente anos que vão entre 2016 até 2099. Então, olha só, todos esses anos começam com 2, 0. 2.000 e alguma coisa. E os algarismos da dezena e da unidade, que podem variar, né? Eles que têm que ter uma soma igual a quanto? Se você quer que a soma dos algarismos dê 8, aqui você já tem uma soma 2. Então, esses aqui que estão faltando, eles têm que ter uma soma igual a 6. Então, a gente tem que procurar anos, daqui até aqui, de tal forma que a soma dos algarismos da dezena e unidade seja 6. Você, para formar a soma 6, como é que você podia fazer? O 6, ele é 1 mais 5. É uma maneira de você formar 6. Claro, o 2015 foi formado desse jeito, né? Só que esse aqui não interessa. Eu quero de 2016 em diante. Então, você pode ter soma 6 fazendo 2 mais 4. É outra maneira. Ou então, 3 mais 3 é outra maneira de você formar 6. Ó, vamos aumentar esse algarismo e diminuir esse. Então, aumentando esse algarismo, vai ficar 4 mais 2. Ah, mas eu já contei aqui. Não, você não contou ainda, porque você está considerando. Dezena e unidade. Aqui a gente contou o ano de 2024, né? Aqui a dezena 2 e a unidade 4. Aqui, 2033. Aqui, 4 mais 2, você vai ter o ano 2042. Tem mais algum? Sim. Você pode aumentar esse algarismo e diminuir esse. Então, aumenta esse e diminui esse. Você vai ter 2051. Ainda pode aumentar mais e diminuir esse aqui, ó. 6 mais 0. Isso aqui é o ano de 2060. Então, ainda, até o final do século, nós vamos ter esses 5 anos aí que tem soma dos algarismos igual a 8. Claro, 2 aqui do 2000 e 6 aqui da dezena em unidade. Então, a soma dos algarismos dá 8. E quando você for calcular a média, vai ficar 8 dividido por 4, que dá 2. Então, quantas vezes em nosso século isso irá acontecer com os algarismos nos anos após 2015? Isso vai acontecer 5 vezes, né? 5 vezes, olha aqui. Resposta correta. Letra B, de Bravo.